Hoje vamos ver aqui aqueles jogos que você pode zerar de maneira bizarra, então chega junto, fortalece o vídeo com o seu joinha se você curte acompanhar os nossos vídeos e inscreva-se no canal se é a primeira vez aqui pra você não perder nada no mundo dos games, fechou? Pague mais barato nos seus jogos de PC, Xbox, Playstation e Nintendo Switch. Conheça a Stunt Gaming, o site com os melhores preços da internet. Se liga só nesse exemplo, Batman Arkham Collection que vem com os 3 jogos da franquia na Steam custa 279,99 reais e na Stunt Gaming você paga somente 28 conto, é absurdo a diferença de preço. Resident Evil 3 e vários outros games tá custando bem mais barato por aqui. O site é seguro, tem suporte 24 horas e você recebe o seu jogo na hora e tem sorteio de jogos todos os meses, corre pro link na descrição e no comentário fixado. E valeu Stunt Gaming por apoiar esse vídeo. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, God of War é quase um jogo perfeito e quando eu digo quase não é porque eu acho que teria como ser melhor em história, jogabilidade ou alguma coisa do tipo. Nessas coisas eu não imagino como ele poderia melhorar, mas na verdade existe um pequeno defeito nele, um bug que se o jogador souber usar direitinho ele consegue zerar o game em pouquíssimo tempo. E o nome desse bug é conhecido mundialmente como a sereia voadora mais feia da Grécia. Mentira, eu acabei de inventar aqui. Mas esse bug acontece quando você coloca o Kratos pra nadar em alguma poça e força o personagem a sair da água por algum lugar sólido, meio que quebrando a física do jogo. Usando esse macete aqui, é possível fazer o Cleitão sair nadando pelo ar em quase qualquer lugar do cenário. E além disso ele ganha a habilidade de atravessar as paredes. Com isso você consegue pular vários inimigos e chegar quase no final do jogo muito mais rápido do que uma pessoa comum. O que faz dessa uma técnica muito usada pela galera que faz speedrun. E tá aí uma forma de zerar que eu tenho quase certeza que nem o desenvolvedor esperava acontecer. Botando o Cleitão pra nadar pelo cenário, fechou? Mas assim, é meio complicado de fazer de primeira, mas com jeitinho você consegue. Um cara que manja muito de fazer isso aí é o Vitor Kratos, ele ensina no canal dele lá e tal. Dá uma trabalheira do cão, mas depois que você pega o jeito ali, já era meu filho. Zerar agora fora em duas horas ali é brincadeira de criança. Todo mundo considera o Half-Life como o jogo que trouxe físicas realistas pela primeira vez. Mas eu lamento informar que isso é uma baita mentira, tá? O Half-Life pode ter sido o primeiro jogo bom a ter uma física realista. Mas deixando o bom de lado, a gente tem aqui o Jurassic Park e Triospacer, que já fazia isso bem antes dele, tá? Esse jogo aqui foi uma tentativa bem ambiciosa de criar um jogo do Jurassic Park bem imersivo. Onde você controlava as mãos do personagem, tinha visão em primeira pessoa, sem nenhuma HUD na tela e lidava com uma física realista de objetos. Apesar das ideias boas, o game no geral foi mal executado e hoje em dia ele é mais lembrado como Jurassic Park das peixolas. Isso mesmo que você ouviu, peixolas. E esse apelido surgiu porque no game você joga com uma garota e como ele não tem HUD, os desenvolvedores desenvolveram um medidor de vida em formato de coração que fica tatuado bem nos seios ali da garota. Então toda hora você tem que ficar olhando pra baixo. Pô, sacanagem, né, velho? É o ser mesmo, né? Pra que fazer um negócio desse? O engraçado é que se você pular e pegar determinados objetos olhando pra esse medidor, o jogo meio que buga e te deixa pular pra sempre. Permitindo que você possa voar pelo cenário e pular a maior parte dos desafios. Então é possível zerar esse game muito mais rápido só usando esse bug dos airbags avantajados aí. Mas que bosta, viu? Que merda, hein? E já que a gente chegou a mencionar ali o Half-Life, no Half-Life 2 também não escapa dos bugs, tá? E existe uma forma bem engraçada de zerar esse jogo, que é muito mais rápida do que o convencional. Todo mundo sabe que ir pra trás é mais fácil do que ir pra frente, especialmente quando a gente fala de subir na vida. Mas em Half-Life 2, essa regra é seguida meio que ao pé da letra. Quando o seu personagem começa a pular pra frente, o jogo meio que te dá um empurrãozinho pra trás pra controlar a sua velocidade. O que é normal em um jogo com uma física mais avançada. Só que os desenvolvedores não pensaram na possibilidade dos jogadores começarem a pular pra trás. E nesse caso, o empurrãozinho aumenta a sua velocidade exponencialmente até o seu personagem virar um verdadeiro foguete dando ré. Isso aí é conhecido hoje como Back Hope. E você pode usar isso pra ser lançado pro ar e chegar em vários lugares em que você não deveria ir no jogo. E muitos speedrunners usam e desfrutam disso aí e adoram ficar dando ré pra zerar o jogo mais rápido. Coisa de vagabundo. Em jogos de RPG, ser mais esperto quase sempre é uma vantagem. Já que ter um personagem com muitos pontos de inteligência pode te possibilitar diálogos novos, negociações mais vantajosas e até a solução de brigas pacificamente. Só no papo ali e tal, no gogó. Mas o que aconteceria se você criasse um personagem mais burro possível? Bem, de acordo com The Older Worlds, você se daria muito bem. Nesse jogo aqui, se você criar um personagem com zero de inteligência, meio que todos os NPCs já vão entender o que você é burro, feito uma porta e vai facilitar a sua vida. Olha a sacanagem, mano. Porque afinal, né? É difícil dialogar com um personagem que responde perguntas imitando um som de um pum com a boca. É sério, é isso que acontece. O que? Meio que com isso você pula pedaços inteiros do jogo e tomando as decisões certas é possível zerar o jogo em apenas 20 minutos. Bem menos tempo do que das maneiras convencionais. O único problema é que nesse final o seu personagem meio que acaba morrendo junto com uma colônia inteira. Porque ele quer pilotar uma nave ali manualmente, sendo que ele é burrão pra caramba, né? Mas no final aparecer no The End ali é o que importa, então você zerou o jogo. E falando em RPG, todo mundo já tá cansado de ouvir falar aquelas formas de zerar Skyrim mais rápido e tudo mais. E pra ser honesto, os bugs desse game meio que já fazem parte da gameplay, né? Mas quando a gente fala do jogo que veio antes do Skyrim, o Oblivion, existe uma forma quase honesta de trapacear nesse jogo que te possibilita zerar o jogo rapidamente também. Assim como no Skyrim, em Oblivion você também pode comer e beber as coisas. E entre essas coisas também existem aquelas paradinhas que só servem pra te deixar doidão, sabe? A mais famosa delas é a Escoma. Uma bebida que é ilegal dentro do jogo, que te dá um boost absurdo de velocidade, mas que tem efeitos colaterais chatinhos depois. O bizarro é que o jogo não limita o boost de velocidade desse Escoma. E se você beber várias em cima do outro, o efeito de bebidas se acumula e você vira simplesmente o The Flash no mundo medieval. Atravessando o mapa e fazendo missões quase que na velocidade da luz. Só não é fácil de achar o Escoma pra você beber. Só que aí você aproveita daqueles outros bugs de duplicar os itens, tá ligado? Aí ó... Ih, moleque! Pô mano, bug dentro do jogo assim, quando não é um hack que você instalou, dá pra você fazer dentro do jogo e eu acho massa demais, tá ligado? Porque você zera o game e se diverte ali de forma honesta. E aí depois você quer zerar de novo, aí você vacaia tudo o que fica mais divertido ainda. Meu nome é Barry Allen e sou o homem mais rápido do mundo. Pra terminar, vamos falar da forma mais absurda e bizarra e rápida pra zerar um jogo do Sonic que eu já vi na vida. Ele acontece no Sonic 2006, que já é um jogo cheio de bugs, né? Mas esse específico aqui quebra o jogo muito facilmente. Quando você chega ali na missão da cidade, tudo que você tem que fazer é ir em alguns pontos estratégicos onde existe uma pessoa disposta a te dar uma missão e um precipício logo do lado. E isso é necessário porque pra fazer o bug você precisa falar com a pessoa enquanto pula no precipício. Meio que pra tentar aceitar uma missão mesmo depois de ter morrido. Você tem que fazer isso umas duas vezes, além de alguns passos menores e mais específicos que você pode achar fácil aí na internet o detonado de como ativar esse bug. Depois disso você termina a fase normal. Só que toda essa confusão meio que bagunça a lógica do jogo. Ele não consegue entender mais onde ele tem que te colocar em seguida, né? Qual é a próxima missão, com quem você tem que conversar. Por causa disso você avacalha o código do game. Então a única opção que sobra é aceitar a derrota e te levar direto pra tela dos créditos. E permite assim você zerar Sonic 2006 em 10 minutos. Você não mata nem o boss final. Só sobe ele. O jogo aceita. Não, o cara é deus, velho. Vambora. O que que eu não sei que esse cara fez? O cara é gênio. Aí acaba. É, acabou. Mas e aí? Você lembra de algum outro jogo que você pode zerar de forma maluca usando bugs e tal que eu não citei? Comenta aqui embaixo pra gente continuar essa discussão. E se você gostou desse vídeo, fortalece, pessoal. Deixa o seu joinha. É muito importante pra gente que isso espalha pra mais pessoas. E inscreva-se no canal pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Fechou? Aqui eu vou deixar pra vocês um outro vídeo com os bugs que podem acabar matando o seu videogame. Estragando o seu jogo pra sempre. Então é até bom você assistir pra tomar cuidado aí. E não pifar o seu Play 5, o seu Play 4 da vida. Tá ligado? É nóis, pessoal. Vou indo nessa. Valeu!